Olá, fique com a gente, o Giro Plural traz muita informação pra você. A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba ampliou a vacinação infantil contra a Covid e convoca um novo público para a primeira dose, as crianças com 7 anos. Hoje é vez então dos nascidos de 1º de janeiro a 30 de junho de 2015 e amanhã os nascidos no segundo semestre de 2015. Só o público infantil que foi convocado pode ser vacinado. Quem perdeu a data deve esperar a repescagem, que depende do estoque ou da chegada de um novo lote. A repescagem só vale para quem tem 12 anos ou mais e perdeu alguma data. Fique atento ao cronograma, acesse lá o nosso site que tem todos os detalhes e o atalho pra você encontrar os grupos convocados e os pontos de vacinação. É plural.jor.br